Vai ter uma pergunta. Vai ter indulto. É, tá na lei. É um pessoal doente, idoso. E graça, o senhor vai conceder graça? Eu tô ajudando aí. O senhor vai conceder graça? Eu tô ajudando aí. Presidente, o senhor pode explicar... CPMF! Não tá excluído, então, presidente. Hã? O senhor fez um tweet hoje cedo. O cara aqui tá venezando ali, ó. O senhor pode explicar o tweet? Explica. Essa comparação que o senhor fez. É uma interpretação de texto, ó. É a primeira aula da faculdade. Mas o que o senhor quis falar com isso? O senhor quer dizer... O que o senhor quis dizer com esse tweet? O senhor acha que a gente já tá no caminho da Venezuela? Pra gente não falar nada errado, presidente. Explica pra gente. Interpretação de texto aí. Presidente, a gente precisa que o senhor esclareça. O senhor acha que tá relacionado... O caso que acontece hoje em Roraima pode se repetir na Argentina? Interpretação de texto. Não falei nada. Eu tenho crédito nas minhas mídias sociais, mas eu não invito opinião. Deixa o senhor. Deixa o senhor. Deixa o senhor. Deixa o senhor. Qual é a sua opinião? A minha opinião é pra mim, mano. Mas o senhor é presidente. Eu não sou jornalista. Valeu. Presidente, subenove a CPMF.